Vou-vos mostrar então, um dia, a passear na cidade Estas são os metros, aqui na Alemanha Estas são os metros, aqui na Alemanha Estão os metros, aqui na Alemanha Estão os metros, aqui na Alemanha Vou-vos mostrar aqui atrás um sítio bonito Aqui da zona onde eu vivo Deixa eu ver se eu consigo trocar de câmera Não Isto aqui é uma estação de metro Uma das estações de metros onde eu vivo Que, no fundo, começa aqui o centro da cidade E é assim Vamos ao outro lado agora Vou ter que filmar assim Ouçam isto que se passa aqui sempre ao meio-dia Estas são os sinis recaliscos Então, deixa eu ver Dá tempo ao meio-dia Nah, agora eu vou deixar tudo Mas, no fundo, vai ficar tranquilo Estou muito feliz Outro Aqui, no fundo, vai ficar pronto A fãdica A fãdica E passam, penso eu que são os detalhes aqui desse lado.